Maravilha Brasil, mais um vídeo no canal, o canal de Vendas TV. Olha só, chegamos no Calçados Paraná, já mostra aqui, ó, que fica aqui na Rua Cavalheiro, número 159 e número 165, 159 e 165. Pessoal, o pessoal tá pedindo, seguidor pedindo, Jim Paulo, a gente quer ver calçados no canal, então hoje a gente veio até aqui, Calçados Paraná, o pessoal tá falando que aqui, ó, tem preço maravilhoso, principalmente pra você atacadista que trabalha com esse segmento. Hoje vamos mostrar pra você aqui, ó, chinelos de qualidade, vamos entrando, vem comigo, vamos mostrando aqui, ó, deixa eu colocar a máscara aqui pra entrar, vamos entrando devagarinho, tem várias promoções, bem bacana mesmo, ó, já dá pra até vir aqui, ó, de 10 reais, tá vendo? Mostra aí, o pessoal que quer vir pra cá, Rua Cavalheiro aqui no Braz, deixa eu ir mostrando aqui, olha isso, olha que bacana, ó, dá pra mulherada fazer a festa, hein? Logo na entrada aqui você já encontra essas bancas aqui, ó, que tem bastante promoção, 8 reais, ó, chinelos de 8 reais aqui também, bacana demais. Ó, tem de 13, tem essa Havaiana Color aqui, ó, olha que bacana. Aí você paga 10 reais e 50 centavos, ó, todas as numerações, bacana mesmo. Gente, é bem bacana, eu vou, vou chamar um funcionário aqui, pra ele me dar um auxílio, ver como que funciona, mas já dá pra ver ali mais ou menos, mostra aqui, ó, ó, Havaiana Slim Lisa, Havaiana Slim 16, olha aí que maravilha. Preço bom, hein? Já começar o ano aí investindo, já começar o ano aí ganhando dinheiro, revendendo, chinelos de qualidade, Havaiana, show de bola, aqui no Calçados Paraná. Vamos entrando, tem, mostra essa aqui de 13 também, mostra essa, aqui ó, olha que show. Essa banca aqui de 13 reais. Show, hein? Só as top das top, trabalha, pelo que eu tô vendo, parece que trabalha só com Havaiana, hein, pessoal? Pelo que eu tô vendo, só Havaiana mesmo, pessoal, trabalha só com Havaiana aqui. Olha aí que maravilha. Pedi aqui, pode me dar um auxílio rapidinho? Só pra mim, você não vai aparecer não, só pra me dar um auxílio aqui. Pode, deixa eu falar, valeu, aqui ó, tudo bem, querido? Tudo bom? Eu queria que, detalhes, né, é só Havaiana que vocês trabalham, como que funciona? Não, nós trabalhamos com o Grandener também, no momento a variedade de Grandener tá um pouquinho menor, mas nós trabalhamos também. Maravilha. Mas o carro-chefe é Havaiana, né? E é só atacado, como que funciona? Atacado de varejo. Atacado de varejo? Ah, e tem que ser a grade? Como que funciona? Normalmente, atacado a grade. Ah, entendi. A grade vem em quantas peças, mais ou menos? Doze pares. Doze pares. Mostra aquela ali, ó, tem essas top rosas. Essa é Havaiana por esse preço aí, né? Sim, sim. Mostra a plaquinha, R$ 7,00, olha que bacana. Gente, mais uma vez, Rua Cavalheiro, número 159-165, aqui no Braz, no coração do Braz, Calçados Paraná. O pessoal sabe, é Rua Cavalheiro, é só calçado aqui, né? Só calçado, uma referência muito boa. Então, a gente tá mostrando hoje, tem alguma novidade, alguma coisa nova que chegou? Na verdade, a coleção ficou 2020, né? 2020 vai lançar ainda. Vai lançar ainda. 2020 vai ser funcionada direito. Ah, maravilha. Antes de chegar lá, pega essa daqui, deixa eu mostrar essa daqui, essa infantil aqui. Fala pra mim desse infantil, como que funciona. Aqui no caso, eles são todos os varejos, né? Ah, aqui é só... Os varejos, o nosso atacado, ele fica ali no painel. Ah, vamos mostrar então no painel. O pessoal quer ver no painel. Aí, essa aqui é as novidades que você me falou, né? É, esses preços gostantes. Maravilha. Vê se dá pra pegar aqui, querido. Isso aqui, ó. Show. Aí tá saindo 25 o par, né? No atacado. Aqui no caso é varejo. Ah, aqui é o... Ah, tá. Varejo sai esse preço. Entendi agora. Atacado é só... Aqueles painéis. Os painéis ali. Já sai a taxa. Entendi. Aí, ó. Do varejo, se você quiser comprar no varejo, sai 25 cada par. Tem todos os tamanhos disponíveis. Vamos mostrar o atacado aqui no painel. O pessoal já tá aproveitando, né? Já tá comprando, bacana. A loja lotada. Bacana mesmo. Ah, agora entendi como funciona. Olha lá o mostruário lá. Fala agora um pouco pra nós. Aí aqui funciona da seguinte maneira. Nós trabalhamos com grade e com numeração. Ok. Sendo duas e pares do mesmo modelo, entendeu? Aí já vem a caixa fechadinha, tudo certinho. Entendi. E aí vem as especificações do que vem dentro da caixa, a numeração. Legal que tem o preço, né? Também já facilita bastante. E esse preço ainda, se for à vista, tem mais 3% de desconto. Olha aí. Dá pra ver o preço aqui, né, João? Ó, tem de 8, ó, infantil. Tem de 11,90. Tem de 10 reais. Adulto ali, 10,90. E por aí vai. Pô, bacana mesmo, hein? Bacana mesmo. Calçados Paraná. Pessoal, então você que trabalha com esse segmento. Tem muita gente aí que faz aquelas customizadas, né? Sim. Compra, todo mundo compra aqui. Dá um giro assim, João. Mostra que o pessoal já tá ali comprando. Atacado, varejo. Legal mesmo. Querido, obrigado, hein? Obrigadão mesmo. Bom trabalho, viu? Obrigado. Tudo de bom. É isso aí, pessoal. Pessoal, o pessoal pediu, o Jim Paulo mostra a Havaianas. Vem mais pra cá. Chega mais pra cá, ó. O pessoal pediu pra gente tá mostrando. Vira assim pra não ficar contra a luz. Isso. O pessoal pediu pra gente tá mostrando. A gente veio mostrar. Dá uma olhadinha ali, ó. Dá pra ver ali de 13 reais também, ó. Mega promoção. O pessoal pediu, mostra calçados pra gente. Já agora no começo do ano, pra gente investir. Né? O verão aí bombando. E é isso aí. Estamos mostrando. Vocês seguidões do canal já sabem. Calçados Paraná. Deixa eu mostrar o cartãozinho aqui, João. Dá pra pegar aí? Foca bem legal aqui o cartão. Você pode printar. Pode vir aqui, tá, pessoal? Vem direto aqui nesse endereço, ó. Tem bastante tempo essa loja. Eu não vou me arriscar. Mas acho que tem mais de 10 anos aqui no mercado eles, hein? Vou me arriscar. Tem mais de 10 anos no mercado. É isso aí. Ó, Rua Cavalheiro, número 159165. Calçados Paraná. Vem pra cá. Vem. Vem conosco.